Nossa, Thiago, que dia cansativo, hein? Eu ouvi a hora de chegar na cama e dormir. Vamos segurar. Segura, hein? Que braço, tu é esperto, papá. A gente pensa dormindo já, né? Já, sua mãe mandou pra dormir. Até amanhã. Boa noite. Não ronque, hein? Tá, vamos deixar. Boa noite. Quem tá me ligando essa hora? Não, essa pessoa. Alô? Você tá doida me ligar essa hora? Tá muito tarde. Agora? Mas pra mim aí... Tá todo mundo dormindo aqui. Tá bom, tá bom. Tá bom, eu vou lá então. Tá bom, tá bom. Tô indo, tô indo. Ai, eu não acredito nisso. Gente, a Rafaela não tá aqui. Ela tava dormindo aqui agora. Será que ela foi no banheiro? Ah, eu acho que ela foi no banheiro. O que será que ela tá fazendo? Gente, eu vou ficar aqui quietinho, fingindo que eu tô dormindo e vou ficar esperando ela aparecer ali pra ver o que que tá acontecendo aqui. Gente, a porta abriu. Acho que é ela. Ela... Ela... Bom, ela deve vir dormir agora, né? Ela deve ter ido no banheiro, né? Fazer o número um, número dois, algo parecido. Por que que ela pegou o telefone uma hora dessa? Vai ter na hora de dormir. Ei... Rafaela... Ué... Por que que ela tá com tanto cuidado assim? É... Ué... Ela não tá querendo fazer barulho. Ela não tá querendo me acordar. Mas ela vai pra penteadeira uma hora dessa. Será que tá escondendo alguma coisa na gaveta ali que eu não posso ver? Eu não tô entendendo esse comportamento dela. Ela penteou o cabelo? Ninguém penteou o cabelo pra dormir? Tá tudo muito estranho. Não tô entendendo nada disso. Ela fez duas marias chiquinhas no cabelo? Ela vai passar a maquiagem pra dormir? Ninguém faz isso. Gente, eu tô ficando preocupado. E ela tá colocando uma maquiagem azul e a outra rosa. Ela tá fazendo um negócio preto ali. Parece um coração. Tá passando batom? Gente, a Rafaela... Ela vai sair de casa. Que isso? Ela tá contando dinheiro? Gente, pra que isso? Ela tá muito misteriosa. Ela tá procurando a coisa, achando... Olha isso, gente. Ela saiu. Pessoal, vocês viram isso? Ela saiu. Será que ela saiu de casa? Será que ela foi tomar café? Ela foi fazer comida? Mas de madrugada ninguém faz essas coisas. Gente, tem algo estranho. Ela tá aprontando alguma coisa. E eu vou seguir ela. Eu vou descobrir o que ela tá aprontando, o que ela tá fazendo. Mas eu vou chamar o Lucas e o primo dele, Rafael, que está aí pra me ajudar. E eu vou até as últimas consequências. Eu vou descobrir o que ela está aprontando. Ah, eu vou descobrir. Eu vou descobrir tudo. E ela vai ver comigo. Como é que ela sai assim de madrugada? Se arruma toda o quarto aqui do Lucas. Será que eles estão acordados? Não, eles estão dormindo. Gente, agora eu tenho que te ajudar eles. Não tem jeito. É... Rafael. Rafael. Rafael, acorda. Acorda. Calma, 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 calma. Sou eu, sou eu. Você tá com som pesado, hein? Não, não, não. Você não pode dormir. Lucas. Lucas, fora. Que isso? Calma, calma, calma. Eu não sou ladrão, não sou ladrão. Sou eu, Papai Rocha. Meninos, eu preciso de ajuda de vocês. Olha só. Mamãe, o que é isso? A porta bateu. Gente, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Bom dia, galera. Gente, não é bom dia. Tá de madrugada ainda. Vamos se alongar. Gente, eu preciso. Não que se alongar, Lucas. Eu preciso de ajuda de vocês. Olha só. A Mamãe Rocha acordou agora de madrugada. Sim, ela foi no banheiro. Aí saiu de lá, sentou na penteadeira. Da penteadeira, ela começou a ajeitar o cabelo. Ela dividiu em duas partes. Esse tipo de marinha chiquinha. E depois ela começou a passar maquiagem. Uma maquiagem rosa, uma maquiagem azul. E batom. E também fez um sinal assim. O que que é isso? Calma. Rocha azul? É, rosa e azul. Ela foi pra balada? Será que é isso? Ela foi pra balada? Será que é isso? Ela me largou em casa e foi pra balada. Será que... Olha só. Eu preciso de ajuda de vocês. Nós precisamos ir agora. Ir lá pra fora. Pra sala. Pra cozinha. Não, mas ela vai ficar aqui, Emilette. É melhor a gente ficar aqui. Não, não, não. E se ela estiver fazendo uma surpresa pra gente? Ah, é verdade. Pode chamar a surpresa. Ah, não, mas se for uma surpresa eu quero ver o que que é. Então a gente pode descobrir. Nem te esbeleiro. Lucas, vamos lá. Vamos, vamos espionar. Vem, Lucas. Mas ela pode estar aprontando também alguma coisa. Vamos lá, vamos lá. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Será que ela tá aqui? Gente, será que ela tá em casa ainda? Vamos olhar aqui. Silêncio, silêncio, silêncio. Será que ela tá aqui? Tem um puppet ali? É, tem uns brinquedos ali, mas eu não tô vendo ninguém, gente. Cadê ela? Silêncio, silêncio, silêncio. Ela tá ali embaixo. Gente, ainda bem ela não saiu de casa. E aí? Ela tá mexendo lá de Natal. Ela tá mexendo lá de Natal. Ela tá ficando meio doida. Mas ela tá, pelo menos, ela não saiu. Ela não foi pra balada já. Ela não saiu daí em casa. Ainda bem. Assim, eu fico feliz, né? De repente ela tá fazendo uma surpresa pra gente. Vem, calma. Calma aí. Ela tá mexendo na porta. E eu não estou carregando no quarto. O que é isso? Ela tá olhando na porta. Ela tá saindo. Ela tá muito misteriosa. Ela tá procurando alguma coisa. Ela tá procurando alguma coisa. Ela saiu, Rafael. Ela saiu. A gente precisa ir. A gente precisa ir. Vem, vem, vem. Ela tá escondendo alguma coisa. Vem, 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 vem. Gente, alguma coisa tá acontecendo. Ela tá saindo de casa. Ela nunca fez... Aqui não dá pra ver nada. Vem, vem, vem. Vem, Lucas. Vem, Rafael. Gente, deixa eu abrir aqui com calma pra ver o que que tá acontecendo. Calma aí. Ela tá ali. Ela tá vindo ali, ó. Ela saiu de casa. Mas não. De repente, ela só vai ver o quintal. Não, mas isso tá muito estranho. De repente, ela viu que tem algum bicho ali. Ela tá olhando o carro. Ela tá olhando o meu carro. Mas por que que ela tá fazendo isso? Eu não tô entendendo nada. Ela tá olhando debaixo do carro. O que que é isso? Parece que ela tá procurando alguma coisa. Será que ela tá procurando a chave do carro? Será que ela tá procurando a chave do carro? Será que ela tá procurando a chave do carro? Gente, eu acho que ela tá verificando se tem alguém. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Ela vai sair de casa. Ela vai pra balada. Ela vai pra balada. Ela vai pra balada. Que isso? Ela ligou o carro. Ela ligou o carro. Sabia. Eu falei. Eu falei que ela... Ela tá saindo de madrugada. Boa ideia, Lucas. Vamos pegar o carro. Vamos pegar outro carro. Vamos pegar outro carro. Calma aí. Deixa ela sair, deixa ela sair. Calma aí. Ela tá dando ré. Gente, se esconde, se esconde. Ela não pode ver ninguém. Gente, eu não tô acreditando que ela fez isso. Qual será o segredo que ela tá escondendo de mim? Ela tá saindo mesmo? Será que ela vai sair agora? Gente, ela tá saindo. Ela tá saindo. Vem, vem, vem. Vem com calma. Vamos entrar nesse carro aqui. Temos que ser muito rápidos, gente. A Rafael tá indo embora de madrugada toda arrumada. Toda maquiada. Vai, entra, entra, entra. Entra no carro, entra no carro. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Isso, gente. Vamos ver se a gente consegue alcançar ela. Coloca o cinto. Cadê o Lucas? Lucas, coloca o cinto também aí. Isso, vai. Fecha a porta. Coloca o cinto. Rafael, você vai gravando pra gente, tá? Tá bom, tá bom. Nós temos que acompanhar ela. A gente tá perdendo ela. Por isso ela foi. Ela foi embora. Eu não vi. Ela foi pra lá ou foi pra cá? Acho que ela desceu. Ela desceu. Eu vou tentar ir. Ah, eu realmente não vi. Vamos lá. Eu tenho que botar o cinto. Isso, bota o cinto. Nossa, esqueceu tudo. Quando você vai descobrir esse segredo? Eu vou descobrir que ela tá prontão de madrugada pra sair de casa. Ô, mãe. O que foi, Lucas? Você também fez isso, lembra? Eu não, Lucas. Eu nunca fiz isso, Lucas. Você já saiu de madrugada já pra ver aquele parquinho. Ah, tá. Verdade. Eu queria comprar um parquinho pra você. Eu tava testando. Olha lá, olha lá o carro. Olha o carro. Ela tá lá no fundo. Ela tá lá na frente. Nossa, ela tá muito distante já. Ela tá lá no final. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Nesse ritmo a gente vai perder ela de vista. A gente não pode deixar isso acontecer. Mas será que ela vai sair daqui do condomínio? Ela já virou na esquina ali. Ela tá virando ali. A gente não pode chegar muito perto também, porque senão ela vai perceber. Ela vai ver a gente. Ela parou. Ela conhece o carro. A gente tem que tomar cuidado. Ela parou lá. Tá vendo, Rafael? Ela tá lá na frente. Ela parou. Tá vendo? Tá ali. Ela tá descendo do carro. Ela tá descendo do carro? Que isso? Ela chegou ali pra descer do carro. Ela tá fora do carro. Você tá conseguindo ver daí? Ali, eu tô vendo. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Ela tá indo pro parquinho. O que ela tá fazendo lá? Eu não tô entendendo. Mas isso tá muito estranho. O que ela veio nessa praça, gente? Eu vou passar por aqui, ó. Vou passar por aqui. De madrugada levantar pra ir na praça. Aqui não dá pra ela ver, gente. Você consegue dar um zoom pra mostrar? Aqui. Aqui. Tá dando pra ver certinho. Ela mesmo. Olha a roupa que ela tava. Gente. Ô, Lucas. Eu tô entendendo. Sua mãe nunca fez isso. Será que ela também quer a textão parquinho igual você? Será que é isso? Tá muito estranho. Tá muito estranho, Lucas. Eu vou dar a volta. É. Pode ser também que ela tá com insônia, né? Ela vai tá com insônia. Talvez ela tá sonâmbula, sonâmbula. Sonâmbula, rapaz. É. Mas se o sonâmbulo pegar o carro e sair direcionando... É, na história. Não tem problema. Minha preocupação, sabe? Ela tá lá atrás, né? Mas como o sonâmbulo ia andar de carro? Como o sonâmbulo ia andar de carro? Como o sonâmbulo ia andar de carro? É verdade, Lucas. Eu nunca vi um sonâmbulo numa de carro. É, esse caso é muito especial. Gente, ela tá ali na frente. Agora eu não posso tirar muito tempo. O carro tá atrás ali. Tá vendo? Ligou, acendeu a luz lá, ó. É, aquela luz ali. É, aquela ali, ó. Eu vou parar aqui. Ela tá ali no meio do parquinho. Se a gente se aproximar... É, o carro tá lá. Ali, ela voltou pro carro. Ela voltou pro carro. Ela tá no carro já. Eu vou ter que parar aqui. Ela pode ver, gente. É, não. Não chega muito perto. Calma aí, calma aí. Se ela vier pra cá, ela vai ver a gente. Tomara que ela vire pra lá. Não, isso. Ela tá indo pra lá. Ela tá indo pra lá. Acho que ela vai subir aquele morro ali, ó. Vamos lá, vamos lá. Realmente ela tá subindo. Eu não sei, Luca. Você tem ideia? Você escutou alguma coisa da sua mãe assim insistindo? Eu só escutei como eu tava dormindo. Tava num sonho tipo assim. Ai, ai. Eu tenho que logo ir. Eu fui me afastar. Ela falou isso? Eles não podem saber onde que eu estou dormindo. Pô, mas isso é um seu sonho, Luca. É, mas... Mas eu não tava sonhando. Eu acordei e eu ouvi ela repetindo essa frase. Será que tem algum mistério, então? Algum segredo que não pode ser revelado na minha rocha? Algo que ela já tá aparecendo há algum tempo. Mas se tem um segredo, nós vamos descobrir hoje esse segredo. Eu vou descobrir hoje. Olha só, ela já tá lá no final. Vamos agora. Isso, a gente tem que ir um pouco mais rápido. Tem que acelerar um pouquinho, senão eu vou perder ela de vista. Aí ela vai sair do nosso campo de visão. Ela sumiu. Ela sumiu. Cadê ela? Cadê ela? A gente tem que ir rápido. A gente tem que ir rápido. Vamos, vamos. A gente tem que ir rápido. A gente tem que ir rápido. A gente tem que ir rápido, 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 Lucas. Cadê ela? Cadê? Ela não tá aqui, ela não tá aqui. Ela não tá aqui. Pra onde que ela foi? Pra onde que ela foi? A gente perdeu ela de vista, eu não acredito. Calma. Eu vi uma luz vermelha ali. Onde, onde, onde? Eu vi uma luz. Ela tá ali na frente. Calma, calma, calma. Ela tá indo muito rápido. Muito rápido. Mas tá dando a volta. Ela tá dando a volta, realmente. Parece que ela vai parar. Ela tá freando, tá vendo? Sim, ela tá reduzindo a velocidade. Quebra mola. Ah, um quebra mola ali, tá certo. Será que ela vai estar ali? Ué, pra onde que ela tá indo? Ela tá em dúvida. Ela virou e voltou pra rua? Acho que ela não sabe muito mais de que ela tá. Ué, será que ela tá perdida? Ué, onde que eu sei que eu tenho? E se ela tá marcando te encontrar com alguém? Ah, Rafael, não faça. Eu fico preocupado, Rafael. E tá procurando essa pessoa? Tomara que não, né? Tomara que não seja isso, Rafael. O que é isso? Acho que sim. Porque eu acho que ela vai levar ela na balada. Nossa, nunca você cismuca esse negócio de balada. Sua mãe não vai pra balada. Esse negócio de balada são isoras. Olha, ela tá parando, ela parou ali. Ela parou? Ela parou. Ela parou, vou parar aqui também. Ela parou. Ela tá descendo o carro, tá descendo, tá descendo. Agora ela saiu do carro, ela tá se afastando do carro. Ela tá vindo em direção pra cá. Será que ela viu a gente? Se ela viu a gente, você abaixa, você abaixa, você abaixa aí. Você abaixa aí atrás, você abaixa aí. Deixa eu ficar abaixada aqui. Olha lá, não é roxa. Ela tá vindo pra cá. Será que ela vai vir pra cá? Ela vai ver a gente. Não acredito. Se ela vier, a gente já era. Ela tá vindo. Ela tá vindo, já era. Não, calma. Ela tá olhando na caçamba. Uma caçamba de lixo? Por que ela tá procurando lixo? Ela tá procurando lixo ali. Ué, você tá muito estranha. Parece que ela tá procurando alguma caça, tá vendo? Calma. Não, ela mudou a direção. Ela mudou. Ela tá indo pra praça de skate. Em direção a praça ali. Isso, agora. Ela começou a correr. Ela tá correndo. Ela tá com pressa. O que que é isso? O que que é isso? Ela tá indo muito rápido. Calma lá. Você tá conseguindo ver? Aqui, tá gravando direitinho. Aqui, aqui. Olha só do céu. Ela tá indo correndo. Ela tá com muita pressa. Olha, ela chegou lá na praça. Ela tá lá já. Gente, ela tá na pista de skate. Mas eu não tô ouvindo mais ninguém. Você tá conseguindo ver ela? Não, agora. A abre tá na frente. Ali, ela tá ali. Ela apareceu, ela apareceu. O que que é isso? Tem alguma coisa na mão dela. Ela pegou alguma coisa? É um saco. O que que é isso? Um saco preto? É, ela tá com saco de lixo. Um saco de lixo? O que 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 é isso? Gente, ela foi demais do nosso carro. Ela tá voltando pra cá. Eu tô voltando. Pelo visto, era isso que ela tava procurando. Um saco de lixo? O que que eu vou achar fazer um saco de lixo, gente? Ué, será que acabou o saco de lixo lá de casa? É, vai, vai, vai. Ela tá vindo, ela tá vindo. Ela tá correndo. Ela tá com muita pressa. Gente, isso não é normal. Mas, gente, tem saco de lixo lá em casa ainda? Tem, tem bastante. Tem. Mas olha só, o saco de lixo não tava vazio. Parecia que tinha coisa dentro. É, realmente. Calma, ela entrou no carro de volta já. Ela entrou, mas olha só. Tem alguma coisa aí. Ela pegou alguma coisa. Alguma coisa tem nesse saco. Porque ela saiu correndo assim, olhando pros lados. Ela tava procurando antes e saiu com medo, sabe? Se alguém tava observando ela. Olha, ela voltou a andar. Ela tá voltando. Ela tá indo. Isso tá muito estranho mesmo. A gente tá bem perto da nossa casa, que é a praça de skate. Eu vou me esconder aqui, ó. Pra não ver. O que que ela vai fazer? Calma, ela... Ela tá dando erro. É, acho que ela vai... Ela vai estacionar ali. Ela vai estacionar ali. Ela vai estacionar ali. A casa é ali na frente, não é? É, a casa é ali. Então, ela tá estacionando ali, olha. Eu vou ficar atrás desse carro aqui, ó. Pra não ver. É, daqui. Ela não vai ver a gente. Isso, isso, isso. Fica abaixado aqui. Fica abaixado. Fica abaixado. Fica abaixado aí, Lucas. Cadê Lucas? Isso, fica abaixado. Fica abaixado. Ela não pode ver. Cadê? Ela tá livre. Ela tá estacionando o carro. Olha, Rafael. Ela abriu a porta. Agora... Agora ela tá descendo. Cadê? Ela tá com um saco na mão. Ela saiu e tá com um saco de lixo na mão. Sim. E ela tá com... Olha, ela tá com muita pressa. Ela tá correndo. Ela tá correndo? Que pressa toda é essa? Ô, Rafael. Ela tá fazendo isso tudo, correndo. Pra não dar tempo de eu acordar e ela resolver esse segredo dela. É, então. Cadê? Ela tá subindo. Ela tá indo mais pra cima. Não tem jeito, Rafael. A gente vai ter que parar. Vamos parar o carro aqui. Vamos lá. 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 E se ela esconder esse saco que a gente perder ontem ela? A gente tem que ver o que que tem lá dentro. Olha só. Mas a parte boa, Rafael, é que ela não saiu de casa e não teve nada de balada, viu? Ela saiu, deu uma volta, pegou esse saco misterioso e voltou para casa. Mas mesmo assim, isso é um grande mistério. A gente tem que resolver o que é. É, a gente tem que descobrir o que é. Calma, Lucas, olha. Vamos em silêncio e ver se ela tá dentro de casa. Será que ela tá dentro de casa aqui? Vamos ver se ela tá aqui. Lucas, você escutou um barulho aqui fora? Tem um barulho aqui fora, você escutou? Sinta um barulho aqui. Tem um barulho aqui atrás. Será que ela tá pra cá? Gente, vem, vem, vem. Vocês estão ouvindo? Será que ela tá aqui? Ali, ali, vem, vem. Volta logo, gente. Volta logo. Gente, a porta abriu ali. Eu tô vendo alguma coisa ali. É ela, é ela. É ela mesmo. Ela fica aqui atrás da pilastra. Escondido, escondido, escondido. Você já vai sozinho. Olha, gente, a mamãe Rocha tá aqui. A gente tá escondido atrás da pilastra. E agora a gente vai descobrir o que tem dentro desse saco. Ela tá comemorando. Ela tá comemorando muito. O que será que ela tá fazendo? Será que um presente pra mim que tava guardado lá? É, é, é. O que é isso? O que ela tirou? O que ela tirou do saco? É uma roupa. É uma roupa. É um short azul e vermelho. Um short azul e vermelho. A maquiagem que ela tinha feito era de que cor? É, era azul e vermelho. Eu lembro de azul e vermelho. Sim, sim. Me lembra a Merkina. A Merkina é verdade. Tem mais uma coisa ali. Faz sentido, olha. O que é isso? É uma jaqueta da Merkina. É, é a jaqueta da Merkina. Então aquela pinta que eu pensei que ela tava fazendo um roxo, na verdade é um coração da Merkina. A mamãe Rocha, então na verdade é a Merkina. E as trancinhas. E esse cabelo dessa maneira. Agora tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Tudo se encaixa agora. O que é que a Coroa tá vendo ali? O bastão da Merkina. O que é isso? O que é isso? O Lucas, não tem outro jeito, Rafael. Nós precisamos abordar ela e descobrir o que que tá acontecendo, porque eu não tô entendendo. Ela tá batidada. O bastão. A gente já tá revoltada. Gente, a gente vai ter que falar com ela. Vamos lá. De madrugada na cidade de madrugada pra ver a Merkina. da Merkina pra ver a Merkina e ficar fazendo bagunça aqui na piscina. Quem? Ele errou. Gente, ele é muito rudinho. Sempre foi o Rudimira. Sempre foi o Rudimira. Ela não consegue acertar nenhuma vez. Ó, ó, ó. Nossa! Ela conseguiu. Eu acho que isolou a bola. Vamos falar com ela. Vamos falar com ela. Vai, vai, vai. Não susto nela. Não susto nela. Vai, 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 vai. Mamãe Rocha! Pegamos você no flagra. A gente pode saber o que que é isso? O que que está acontecendo aqui de madrugada às três horas da manhã? A senhorita se arrombou toda, passou maquiagem, ajeitou o cabelo, pegou o carro e saiu de casa. E foi pra balada? É, 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 não, essa parte da balada não teve, não. Isso aí tá aumentando. Mas eu quero saber o que que você tá falando, como que você sai de madrugada assim? Qual é o seu segredo? Que mistério é esse? Mas você tá me filmando desde que horas? Ah, desde a hora que você levantou da cama e foi pro banheiro. Sim, a gente tá te seguindo esse tempo todo. Exatamente, isso. Então vocês descobriram tudo. Descobrimos o seu segredo. Você é a Merkina? É a Merkina, Thiago, eu sou mamãe roxa. Então por que você pegou a roupa da Merkina? Muito simples. Eu combinei com a costureira de deixar essa roupa pra mim amanhã. Só que ela me ligou de madrugada e falou que iria viajar hoje de madrugada. Então eu falei assim, eu vou deixar ela pra praça de skate, vai lá e pega. Aí depois ela falou, eu vou deixar no parquinho. Ela falou, eu vou deixar em algum lugar. E eu saí procurando pelo condomínio a minha roupa pra bala de fantasia. O que vai ter, Thiago, você esquece do baile de fantasia? Ih, é verdade, Rafael. Tem um baile de fantasia que nós vamos participar semana que vem. E eu também tenho a minha fantasia e você vai ficar de alerquina, não é isso? E você é de coringa. É verdade. É, então acho que foi um mal entendido mesmo. Rafael, desculpa ter acordado com você de madrugada. Eu tava dormindo, tava sentindo sono tão bom. É, mamãe Rocha, mas você podia ter me acordado, me avisado, eu te ajudava, né? Eu queria que ela te acordasse, você tava roncando igual um porco. Pois, mas a gente não precisava também disso tudo, né? Bom, bom, então tá bom. Então o mistério foi revelado, não era nada demais. Então é isso, então, mamãe Rocha. Agora a gente pode voltar pra dormir todo mundo, não é isso? Vamos lá que eu tô com bastante sono. Tchau, tchau.